Infantria! Ha ha começaram a cair começaram a cair começaram a cair meus amigos é isso Cavalarias vamos incomodar o inimigo Infantria agora é nois mano Toma 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 Vamos homens Empurre esses cães sarnentos de volta para onde vieram Que isso cavalo me atacando Vida selvagem Animal planet foda Errei 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 de novo Toma Puto o cara roubou meu frag velho Peraí que guardei a espada Homem Juntem-se Juntem-se aqui Organizem-se Por favor Sem bagunça Cavalaria Eu não sei onde vocês estão Então Vem pra cá Sei que vocês podem estar perseguindo alguém Mas não quero que vocês venham se matar não Se tiver alguém fugindo os arqueiros pega Como ele desistiu de vez agora Ali, 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 ali ó Pegou, pegou, pegou Agora pode ir Na hora Na hora que eu saio do escaratão pode ir Aí, já foi aqui, ó Entrei, lança Ah, como mais lança Que isso, velho Não tem ninguém aqui inimigo não, gente Tem? Ah, tem Muito bem, senhores Hoje foi uma batalha digna, realmente Fico muito contente de lutar ao lado de cada um de vocês Cada um de vocês que acertou o inimigo Meu Deus, o senhor é muito assustador Cada um que acertou o inimigo com uma flecha Ou com uma espada em seus corações Vencemos essa batalha graças a vocês Muito bem, meus caros Abandonamos um reino que nos usou E não nos deu o devido valor Agora A nossa vingança está declarada É hora do contra-ataque 31 cavalaria Hummm, é agora Cavalaria Nooo Meu amigo, olha isso aqui agora Nooo 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 Acho que a gente peita, hein? Rapaz, estou meio culpado de salvando o seu flanco e batendo a cavalaria inimiga. Então, calma aí. Acerta o cara, velho. Estou vendo a lança que vai ser no cara. Boa! Acerta o meu flanco! É agora. Nossa, tem um cavalaria inimiga ali. Basta eles! Achei que eu perdi a mão, galera. Achei que eu matei a cavalaria lá para ajudar os caras, velho. Já está certo. Deve ser uma investidura. Eles já estão acabando. E aí tem né! Eu vou arrumar a investidura, gente. Sai, 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 sai Caramba Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Para de correr cavalo Merda Só tem um cavalo com mais vida A guerra é isso aí, só confusão Deixa eu ver se esse cavalo está com mais vida Tá, um pouquinho mais, já serve Não vai lá não, tem muita gente inimiga lá Espera nós faltaria brigar com eles Caraca, estou defendendo Ok, agora acho que é aqui Uma boa Nossa Só está meio malança no peito Isso só, mesmo com o escudo levantado Isso aí gente, deixo com vocês agora Boa sorte Fiz o que deu Realmente dei meu melhor Se o jogo deixar de controlar a autoridade Descobri como é que faz para controlar a autoridade Você pegar outra cavalaria aqui É nóis Deixa o cavalaria morrendo, se matando Que triste Ah, tem mais os vermelhos do que os verdes Segundo ali em cima Acho que a gente ganhou Ganhando Eu acho que eu fiz a diferença A gente matou fino Aí 75 kills É nóis Ah não, peraí, eu tenho que aproveitar esse movimento velho Mano meu, opa, é claro na guerra Nossa, minha coberna se matou A banda de arqueira Infantilidade, defende! Eu não vou fazer nada com todas as plantarilhas Não vou fazer nada com todas as plantarilhas Não vou fazer nada com todas as plantarilhas Não vou fazer nada com todas as plantas Não vou fazer nada com todas as plantas Não vou fazer nada com todas as plantas Infantilidade, defende! Infantilidade, defende! Infantilidade, defende! Espera que as frontarias começam a brigar. Espera que as frontarias começam a brigar. Espera que as frontarias começam a brigar. Estou fazendo uma galera no meio da gente aqui. Estou acertando ninguém. Espera que as frontarias começam a brigar. Estou acertando ninguém. 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 O lag é real! Ele não morreu! Outro Aventurei! Aventurei! Ok, morro abaixo, vai dar bala Ataque! 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 O que passa, mano? O que passa? O que passa? Ataque! 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 Ataque!